Música Vai lá, Mary Kay, você tá... Torno com a diretora de vendas E vou te contar uma notícia Semana passada teve um rodeio aqui em Abadia de Goiás Que é aqui, do lado de Goiânia Companhia João Palestino, Luiz Carlos Goiânia A CGR, que é a companhia dos meninos aí que criaram aí Companhia não, a associação E eu voltei como berranteira e narradora E arrasei na arena, viu Cacá? Dez anos parado e tô de volta Olá, minha gente, olha aqui Quem marca a presença na queima do alho Do encontro de comitivas do Estado de Goiás Esta ilustre pessoa que faz parte de Os Independentes Nada mais, nada menos que o homem mais conhecido A voz mais conhecida do chão preto da terra boa de Barretos Cacá de Barretos, tudo bem Cacá? Tudo bem, é um prazer enorme vir aqui a Goiânia Essa tradição, esse resgate, essa cultura E reencontrá-la, né? Então eu tô muito feliz Vários amigos de várias partes do Brasil Também reencontrei aqui É um evento, apesar de ser o primeiro Nasceu grande Verdade Cacá, você que faz parte aí dessa cultura tradicional Dos eventos, dos rodeios O rodeio de Barretos, a gente sabe que nasceu Com esse encontro de comitivas Que as comitivas eram levadas os bois pro frigorífico E com essa união de comitivas Começou-se a disputa de ver qual que é o melhor peão e tal E aí nasce essa cultura brasileira Que todos somos apaixonados, né? O que você tem a dizer desse tipo de evento? Isso é um resgate É um passar adiante de tradições, né Cacá? Até, Ana Carla, eu vou aproveitar a oportunidade Eu tô terminando de estruturar uma palestra Onde eu conto a história, o motivo que o rodeio no Brasil nasceu em Barretos E num dado momento eu dou uma misturada com o Hospital de Amor Que o rodeio desde o primeiro ano Que os independentes realizaram No ano da fundação foi uma gincana Não teve rodeio Foi em 1955 E já constava nos estatutos dos independentes a benemerência Aí a primeira festa foi em 1956 Então, quando a ferrovia veio para o interior de São Paulo O foco era o transporte de café Quando o conselheiro Antônio Prado Que era um diretor da companhia Viu que Barretos tinha o gado E naquela época ele já fez um estudo de viabilidade econômica Ferrovia aqui Ligando São Paulo, Rio de Janeiro e o Porto de Santos Com essa matéria-prima Aí ele teve a ideia de implantar o primeiro frigorífico da América Latina Teve que contratar uma empresa francesa Aí com a inauguração do frigorífico de Barretos Que mais tarde, depois de 11 anos Ele passou a ser denominado como SA Frigorífico Anglo Um aporte de capital inglês Aí toda a boiada de Goiás, de Minas Gerais Dos estados vizinhos a Barretos Convergiam, não só o gordo Inclusive o magro para ter negociação Porque para implantar, para viabilizar o frigorífico Precisava também de ter pastagem para colocar o magro, né? Então Barretos virou um ponto de comercialização Aí nasceram as casas bancárias O comércio foi muito ativado E tinha as meninas, né? Que muita gente fala que as meninas de vida fácil Também foram para Barretos Algumas até bailarinas francesas Chegaram até Barretos E o primeiro rodeio Visionárias, claro E o primeiro rodeio Em Barretos foi em 1947 No pós-guerra Foi realizado pela prefeitura e pela igreja católica E parte da renda foi destinada à cruzada paulista contra a tuberculose Então eu conto toda essa história Aí o primeiro show Titãozinho Chororó em prol do hospital As ações E até chegar nos dias atuais Cacá, não quero tomar muito seu tempo Mas é tão gostoso ouvir essa história E a gente entender um pouco mais de onde que a gente veio E vocês que naquela época eram jovens Eram jovens moços Eu nem tinha nascido ainda É, eu falo assim Porque a festa Estou falando da festa de Barretos Jovens moços que criaram Qual o recado que você diria O que você diria para os jovens atuais Sendo que você foi um jovem visionário Que junto com os amigos Fizeram história e continuam aí Desbravando cenários E mostrando E deixando o melhor do conhecimento de vocês Para essa moçada que são amantes Dessas culturas populares no Brasil Dos fundadores dos independentes No primeiro ano eram 20 Depois Para fazer a festa Juntaram-se mais 12 Então são 32 fundadores Apenas dois estão vivos Isso foi no ano de 1955 Foi num boteco A boteco terapia É muito importante Onde você relaxa A primeira ata foi no papel de pão Tinha que ter Mais de 21 anos Ser solteiro Independente financeiramente Daí o nome Os independentes Mas não rico E quando casava Era expulso Tinha um ritual Ganhava um avental Uma vassoura Aí depois Depois teve uma reforma estatutária Que podia casar Não ser expulso Mas não podia ser presidente Aí depois teve uma outra reforma Que mesmo com a ser presidente Não precisava ser solteiro Então é uma tradição Que lógico que os jovens da época Nunca imaginavam que ia Chegar na dimensão que chegou Que a festa de Barretos Hoje é um dos maiores eventos do mundo Sem medo de errar Sem medo de errar Por quê? Porque é a raiz É verdade O Cacá Quem colocou essa regra E essa ordem Não podia casar Eu tinha alguém Que era meio pro lado Meio, meio, meio Querendo ser padre Ou é porque a mulher atrapalha Como é que é? Fala a verdade Cacá Bom Eu conheço a história Eu não fui partícipe Porque é Eu nasci em 56 O clube foi fundado em 55 A primeira festa Foi no ano que eu nasci Era o diferencial Não tinha nada especial Agora Era só uma regra comum É A mulher Ela teve o direito a voto no Brasil Passou a ter o direito em 1933 Então realmente a mulher Durante muitos anos Ela foi relegada a um segundo plano Por um problema cultural Mas hoje A mulher é a maioria dos brasileiros E elas não devem pra nenhum homem Muito pelo contrário E alguns cargos Elas são bem melhores Muito obrigada Pelos dois dedinhos de prosa E por nos passar um pouco mais de conhecimento Sobre a origem de Barretos Do frigorífico E dessa moçada Os independentes Que você faz parte A brilhanta E como eu não lembro Da formação antiga De quando eu fui a Barretos Você estava lá desde o primeiro ano Então eu tenho você Como aquela pessoa Assim que eu olho E falo assim Ah eu conheço um dos independentes Ah eu gostaria de agradecê-la E aproveitar a oportunidade De convidar A toda sua audiência Esse ano seremos a edição De número 69 E será de 15 a 25 de agosto Esperamos todo mundo lá É isso aí A gente estará lá E o rancho da Ana Carla Jacob Também Satisfação mais uma vez Grande mestre Cacá de Barretos Muito obrigado Carabéns 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 Carabéns